Música Amigos da Rede Globo, a partir de agora as emoções estão soltas aqui no autódromo Nelson Pequeno Rio. Os carros já estão acelerando e os corações dos torcedores também. Está chegando a hora da largada para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, o maior espetáculo do automobilismo mundial. São 26 pilotos de 15 equipes disparando as emoções que você vai curtir em alta velocidade. É o primeiro grande prêmio da temporada. As cores das bandeiras aqui em Jacarepaguá são verde e amarela. As cores do campeão também em verde e amarelo. É a hora do sinal verde. A estreia de Maurício Gugelmin, o tricampeão Nelson Pequeno e o pole position Ayrton Senna. Olho na telinha que o espetáculo vai começar. É um choque o que vem por aí. Vamos lá, senhores. Aqui agora é a sessão nostalgia no canal do Turco. Vamos falar um pouquinho enquanto a gente joga desse grande autódromo destruído que é o autódromo de Jacarepaguá. Bem-vindos, senhores. Mais um vídeo no canal do Turco. Vamos embora. Pegamos. São 10 voltinhas aqui em Jacarepaguá. Com o carro que a Razor desenvolveu para o automobilista, que simula a temporada de 88 da Fórmula 1. Com uma skin atualizada com as pinturas realistas dessa temporada. Estou com 95% de dificuldade, com um nível de ajuda para controle de tração e um nível de ajuda para estabilidade. Porque o negócio aqui é tenso e eu não estou a fim de ficar a tarde inteira tentando dar uma volta nesse circuito. Ou para gravar esse... Coisa está feia aqui, cara. O que eu tentei aqui é o negócio é violento. Seguinte. Esse autódromo, um cara de Jacarepaguá. Um crime que o Brasil cometeu. Mais um crime que o Brasil cometeu com a própria cultura. Com a própria história. E é aquilo, né? Um povo que não respeita a própria história. Está condenado a repetir ela a dia eterno. O autódromo de Jacarepaguá foi construído em 1977. 1977 é no alto da ditadura brasileira. Mas algumas coisas boas foram feitas. E essa aqui, essa aqui é uma delas. O autódromo que depois foi dado. Nossa senhora, velho. O nome de autódromo é Nelson Piquet. E é o único autódromo do Brasil e um dos únicos do mundo que já sediou corridas da MotoGP, da Kart, da Indy, né? E da Fórmula 1. A Kart, obviamente, foi no oval que construíram depois. Mas ainda aqui está dentro do complexo. E a MotoGP e a Fórmula 1 utilizavam o circuito misto. Óbvio que além disso tinha toda uma gama de corridas. Caramba. de corrida essa condição aqui. Estocar, turismo regional. A Copa 1, Fórmula 1, né? Que foi muito popular no começo dos anos 80, 90. Enfim, tinha todo um ecossistema de... Aí que tensa, velho. Aquela tracionadinha ali é um saco. Sem controle de tração, não tinha uma vez que eu fazia certo. Enfim, tinha todo um ecossistema de coisas que aconteciam aqui que... Foi demolida e a gente viu como que está o autódromo... As instalações do Parque Olímpico atualmente, né? Falaram que ia acontecer... Vai acontecer... Uh! Droga. Mundos e fundos aqui quando estivesse instalado. Que ia ter programas de desenvolvimento de esporte. Que ia ser um centro de referência mundial. Aquela papagaiada toda que político faz. E o povo brasileiro, que é um povo omisso, idiota, ignorante. Aceita calado. E quando não aceita calado, se movimenta para fazer merda. Mas enfim, cara. O autódromo foi destruído em 2012. Ele teve uma parte... Nossa Senhora! Tenso, velho! Ficou muito boa a inteligência artificial aqui do IMS. Ó! Fica aí! Muito boa, muito boa. Estou com uma Minard, tá? Minard não era um carro tão ruim na época. Se era mais meio de grid. Eu fiz um practice, eu larguei em último, como vocês viram. Mas eu fiz um... Oh, não! Volta! Volta! Tá bom, não batemos. Cara, isso não é zebra. Isso é o muro das lamentações. Tamanho da zebra, velho. É não bati? Tá bom. Vambora. Tá cagadinha tradicional do vídeo. É, eu larguei em último, eu não fiz qualificado, porque eu acho legal largar do fundo do grid pra ir passando os carros. Geralmente mais fáceis. Ah, mas eu tomei um segundo do Senna no practice que eu fiz aqui antes de começar a gravar o vídeo. Então, tá bem realista pro meu nível de pilotagem. Com 95% de dificuldade. Óbvio que é muito mais fácil passar no videogame do que na vida real, porque não tem consequência nenhuma, né? Mas o que vai acontecer é eu ter que gravar de novo isso aqui. Mas... Não vou bater, não vou machucar, não vou ter prejuízo financeiro. Enfim. A corrida aqui de 1988, que é essa aqui, marca também, se a gente parar pra pensar, o início da última fase da era de ouro do Brasil na Fórmula 1. Que começou com o Fittipaldi lá nos anos 70. Passou por uma década de 80 dominadora. O Brasil conquistou 4 títulos nos anos 90, nos anos 80. E aqui a gente já tem o Nelson Piquet, atual campeão da temporada de 87, estreando pela Lotus. A penúltima equipe dele na Fórmula 1, antes de se transferir pra Benetton e encerrar a carreira lá. Peraí. E a transferência do Senna pra McLaren. Vindo exatamente da Lotus. Então, onde ele tava, ele estreou. Ele não estreou pela Lotus, como chama a equipe que ele começou na Fórmula 1? O cara, Toleman. Começou pela Toleman em 83, depois passou pra Lotus em 85, eu acho. Era uma Lotus preta ainda. Aí em 86, 87 foram temporadas ok. E em 88, ele se transferiu pra McLaren pra dar início aos anos de domínio junto com o Alan Prost. Corrida mais fechada pra mim, eu faço em segunda. Enfim, cara, mas... Eu acho que foi... De 1979 que foi a primeira corrida... Não, teve uma corrida em 78 que foi uma corrida não oficial de Fórmula 1. Ai, espalhei demais. Em 78 que foi vencida pelo Carlos Reutemann. E aí em 79 não teve corrida, não sei por que não teve corrida. E 80... 80... Não, 79 e 80, eu acho, cara. Acho que foi isso. Enfim, a primeira que eu lembro que eu sei que tenho certeza que teve foi em 81, que também foi vencida pelo Carlos Reutemann. Pilotando uma Williams Ford. Eu tenho essa corrida gravada aqui, é muito legal. Depois teve Nelson Piquet, ganhou... O Senna nunca ganhou, tá? Essa corrida particularmente aqui... Foi vencida pelo Alan Prost. Companheiro do Senna. Mas o Piquet, o Piquezão ganhou duas aqui em Jacarapaguá. Essa curva é a mais legal, cara. Eu não faço ela direito. Mas eu creio que deve dar pra fazer ela... Soltando o pé só um pouquinho no começo ali, depois pé embaixo. É um circuito, um traçado muito legal, muito... Muito... Muito diverso, muito difícil, com curvas velozes. Nossa Senhora. Não sei se teria tantas ultrapassagens assim. Talvez na reta oposta. Mas... Pra pilotar aqui, é muito legal. A Fórmula 1 ficou aqui até 89. Depois, com a reforma do... Do Autódromo de Interlagos, a Luísa Herondina fez um... Uma politicagem ferrada pra Fórmula 1 voltar pra lá. E como é o Autódromo muito mais moderno, muito mais adaptado às novas necessidades da Fórmula 1. E o Senna fez um lobby também, porque ele era de São Paulo. Ele queria correr no quintal de casa, entre aspas. Caramba, velho. Mas mesmo com o abandono da Fórmula 1, eu acho que os anos 90 foram os anos de ouro do Jacarapaguá. Porque teve seis corridas da kart aqui. Eu acho que de 95 a 2000. Inclusive com a vitória do André Ribeiro em 96, se eu não estiver enganado. Quando ele pilotava pela Tasman. A mesma Tasman que o Tony Canaan foi pilotar logo depois, uns anos depois. E teve também a MotoGP. A MotoGP eu sei que tenho certeza que foi de 2005. Porque eu lembro muito bem de ver essa corrida. Foi o Luca Cadalora que venceu. Ai, caramba. O Luca Cadalora que venceu essa primeira corrida das 500 cilindradas. Na época não chamava MotoGP, né? Chamava 500 cilindradas. Era as 125, 250 e 500 cilindradas. Hoje já mudou esses termos, então não é muito mais usado. Muito bom, muito bom. Mas lembro de ver vitórias do Michael Duham. O Valentino Rossi chegou a ganhar corridas aqui. De 500 cilindradas mesmo. Eu acho que em 2000, não sei. Mas enfim, a MotoGP ficou de 95 a 2004. Eu acho. Aí com... O autódromo já não era muito mais bem... Bem cuidado. Já tinha... É assim, né cara? Quando tem o interesse de fazer a merda. Os caras começam a avacalhar. Porque já não cortava grama. Já não tinha pintura das zebras. As arquibancadas eram um monte de ferro enferrujado. Já queriam. Já tinha um lobby desgraçado pra destruir tudo isso aqui. Caramba. Vai, 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 vai. Vai ser bonito e vai ser apertado. Ai. Droga. Não vai. Ai. Droga. Não foi. Nossa, não foi, cara. Peguei vaca e não foi. Então, já tinha uma... Interesses violentos ali. Ainda mais com o Pan, né? Teve o Pan-Americano, eu acho que em 2007. E aí já foram usados parte da... Das estruturas aqui. Eles fizeram um anel sul aqui. Demoliram metade do circuito. Aí tinha um... Fizeram um circuitozinho pequeno. Mas ainda tinha corrida, cara. Tinha a Stock Car ainda. Eu lembro... Eu lembro que uma vez tentaram fazer uma corrida da Stock Car no oval. Mas choveu no dia. Então, foi até bom que choveu. Porque esses carros em ovais, na época... Não ia ser nada bom. Se bem que o oval do rio aqui nunca foi um oval, né? Um trioval... Não sei. Não tem muita inclinação. É uma pista redonda de quatro curvas pra esquerda. Não sei se dá pra ser definido como um oval. Não é um trioval também, porque o trioval seria pouco. São três curvas. O oval, entre aspas, aqui do rio são quatro curvas. Mas não são... O circuito não é em formato oval, que nem é o tradicional americano. Não acho que tenha copistas ovais no Brasil. Duvido que tenha. Nunca ouvi falar. Mas enfim... Aí em 97... Mas eu acho que o tiro de misericórdia foi em 2002. Quando começou, de fato, as construções do Parque Olímpico. E deu no que deu. Hoje a gente não tem autódromo no Rio de Janeiro. Não tem nada. Falaram que iam fazer um. Eu acho que em Deodoro. Nem sei onde que fica Deodoro. Mas imagino que seja lá no cu do Judas. E não tem Parque Olímpico também, né? Porque vocês viram. Tem inundação. Ah, cara. É uma desgraceira, cara. O Brasil... O Brasil é esse lixo de país. Que não tem lado pra você escolher. É toda uma... Uma grande montanha de fezes. Enfim. A gente não merece ter coisa boa. Porque as coisas boas que a gente tem... Acabam. Pega, por exemplo, a Inglaterra, cara. Interlagos. Oh, Interlagos. Silverstone. Tem desde sempre aquela pista lá. E tá lá. Bonita, sendo aproveitada. Gerando dinheiro. Tão quase na última volta aqui. Tentar passar mais esse carro. Eu não sei. Ah, essa pista aqui também marcou a estreia do Maurício Gujomim, cara. Eu acho que... Eu acho que foi, sim. Foi em 88 que o Maurício Gujomim... Estreou pela... Na Fórmula 1. E... Bom... Era a primeira corrida do ano, então... Provavelmente... Provavelmente foi aqui, sim. Pela... Pela Leighton House, eu acho. Era Leighton House March Racing Team. Posso estar muito enganado, mas eu acho que era isso. Chegou a correr na Jordan. Ele correu na Jordan em 92, um ano antes do... Do Barrichello estrear. É a última volta, cara. Essa aqui que a gente vai abrir agora. Vamos tentar passar. Pode ser que seja ele, porque é um carro com essa... Pintura aí. O negócio agora vai ser sério. Não sei se é ele. Ele tem um capacete muito... Peculiar, assim. Se for ele, vai dar pra ver pelo capacete. Não é ele, não. Tem uns passos em branco ali no capacete. Não é ele, não. Não sei quem que era o companheiro dele. Não lembro. Bora. Pega esse vácuo, caceta. Nossa, não vai, cara. Olha, impressionante. Deu uma... Uma sapecada ali na curva, hein. Pega. Caramba, não vai dar, velho. Que droga. Ai, Cristo. Vou jogar por fora aqui na última curva. Vamos ver. Ai. Toquei, não sei. Vou passar por fora. Passei por fora. Passei. Ah. Se fosse... Corrida online, o cara ia me jogar pra fora ali. Mas jamais que ele ia tomar uma dessa. Uh. Eu dei um toquinho ali. Nele. Foi tipo... Ultrapassagem de estoque caro. Daquele toquinho só pra desestabilizar o carro. E joga por dentro. No caso, por fora. Mas é isso aí, senhores. Jacarepaguá. Eu acho que foi o... O melhor autódromo. O melhor traçado, com certeza. Já feito no Brasil aqui. Muito bom. É uma pena que a gente não tenha mais... Uma pista assim. Já pensou que legal? A Indy, cara. Voltar pra cá. Voltar pro Rio de Janeiro. Correr com um cenário desse aqui. Tentaram Brasília, mas foi outra palhaçada. Enfim, cara. Brasil, a gente merece se ferrar mesmo. É isso aí, senhores. Vamos parar por aqui mesmo. Tá bom. Beleza? Falou!